Olho no Os teus olhos E em meio a tanto pranto Parece mentira Que eu crucificar Que és o pequeno Que eu embalei Que adormecia Tão logo em meus braços Aquele que sorria Ao olhar o céu E quando rezava Ficava sério Sobre este madeiro Vejo o pequeno Que entre os doutores Falava no templo Que quando perguntei Respondeu com calma Que se encarregava Dos assuntos de Deus Esse mesmo menino Que está na cruz O rei dos homens Se chama Jesus O rei dos Esse mesmo homem Já não era um menino Quando naquelas bodas Lhe pedi Lhe pedi Mais vinho Que alimentou Que alimentou O rei dos homens Feliz A quem tanto amou E chorou E chorou em silêncio A morrer A morrer Seu amigo Seu amigo Já cai A tarde O céu fica nublado O céu fica nublado Logo voltarás Ao teu Ao teu Pai eterno Dorme Pequeno Dorme Meu Menino A quem eu Entreguei Todo Todo o meu Carinho Como em Nazaré Naquela manhã Eis aqui Tua Tua serva Eis aqui Tua escrava Cada divenção Tua 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 Legenda Adriana Zanotto